Música O milho traz benefícios para a saúde, como proteger a visão, por ser rico nos antioxidantes luteína e zeaxantina, e melhorar a saúde intestinal, e emagrecer, devido ao seu alto teor de fibras, que regulam o funcionamento do intestino, e aumentam a sensação de saciedade. Música O milho pode ser consumido cozido ou incluído em diversas receitas, como saladas, bolos, biscoitos, vírgula, tortas, canjica e panonha, além de poder ser incluído em preparações como arroz, molhos e carnes. Música Dentro de seus principais benefícios para a saúde, estão dois pontos PR, EVN e R doenças nos olhos, pois protege a mácula, o seno L e a R devido à presença dos ANT e OX e DANTES luteína e zeaxantina, ponto e vírgula, fortalecer o sistema imunológico, por ser rico em carotenoides, ponto e vírgula, ajudar a emagrecer, ou dar mais saciedade devido à presença de fibras, ponto e vírgula, reduzir os níveis de colesterol, devido à presença de fibras, ponto e vírgula, ajudar a controlar o açúcar no sangue, por conter fibras e vitaminas do complexo B, ponto e vírgula, dar energia, por ser rico em carboidrato, ponto e vírgula, melhorar o trânsito intestinal, pois suas fibras favorecem a formação das fezes, e servem de alimento para a flora intestinal. O milho da pipoca, é o mais rico em fibras, sendo um grande aliado para o bom funcionamento intestinal. Além disso, ele é o que mais contém minerais como fósforo, magnésio e zinco, enquanto o milho verde contém mais vitaminas, especialmente ácido fólico, miacina e vitamina B6. Saiba como consumir pipoca do jeito certo para não engordar, ponto e formação nutricional do NILHO. A tabela a seguir, traz a informação nutricional para 100 gramas de milho verde cozido, N, O, T, R, I, N, T, E, S, 100 gramas de milho de verde, C, O, Z, I, D, O, E, N, E, R, G, I, A, 98, C, A, L, O, R, I, A, S, D, R, O, T, I, A, S, E, A, S, G, O, T, I, A, S, O, T, I, A, S, F, G, O, R, D, U, R, A, S, 2, 4, G, C, A, R, B, O, I, D, R, A, T, O, S, 17,1, G, F, I, B, R, A, S, 4,6, G, Vitamina 2, G, Niacina, VIT, B, 3, parênteses e fechado, 3,74, G, P, O, T, A, Acento agudo, S, I, O, 162, M, G, F, O, Acento agudo, S, F, O, R, O, 61, M, G, M, A, G, N, E, Acento agudo, S, I, O, 20, Mg também, é importante lembrar que o milho é um cereal que não contém glúten, e por isso pode ser consumido em casos de doença celíaca ou intolerância ao glúten. Mg também, é importante lembrar que o milho é um cereal. Mg também, é importante lembrar que o milho é um cereal que não contém glúten, e por isso pode ser consumido em casos de doença celíaca ou intolerância ao glúten. Em uma panela, jantar o leite de coco, a água, o cravo, a canela, o adoçante e o amido de milho, e mexer bem até ferver. Quando começar a engrossar, juntar a canjica COZ e DAE. Continuar mexendo até acento agudo creme ficar uniforme e ganhar consistência. Servir quente ou gelado. Receita de bolo de milho, FIT Ingredientes 2.3 ovos e NTiROS Uma lata de milho verde SCORR e DO 100 ml de leite DSNA TA DO 1 colher de sopa de MAN TEG e GA 3 colheres de sopa de adoçante culinário em pó, ou açúcar de COCO e 6 colheres de sopa de aveia em FLO COS 1 colher de sopa de fermento 1 PIO No assento agudo modo de preparo 2 pontos bater as claras em neve, e reservar. No liquidificador, BATR as gemas, a manteiga, o leite e o milho em lata. Numa outra, taça colocar a massa líquida, o açúcar, a aveia em FLOCOS, e misturar bem. Depois de bem misturado, adicionar o fermento em pó, e por último as claras, de forma delicada. Colocar em uma forma untada para pudim, levando ao forno médio pré-aquecido por cerca de 30 minutos, ou até dourar. Colocar em uma forma untada para pudim, levando ao forno médio pré-aquecido por cerca de 30 minutos, e para pudim, levando ao forno médio pré-aquecido por cerca de 30 minutos.